Salve 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 Né, sem fonte em um pouco Não sei se não sabe, não sei se você Se você sabe, não sei se não sabe Perda a minha casa Não sei se não, não sei se você Não sei se não, não sei se não Marinho Temos que Até o Marinho A vida O que é A vida 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 Gawa de ajo sumelang, testa grata daíra Sarak kaya kudaku jagá, goejá eisteri se mewah Sarak lyona mana? Música 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 Não sei porque eu acho que eu não me desistiu Por causa do seu destino que eu acho que eu não me desistiu Eu não sei porque eu não me desistiu Não há um tempo até que eu não me desistiu O wei, seici, seici ne, aku panggak a ropomem Asal anam pa o pa anani, mesakura apakal metri O wei ajo sumelang, mesakura apakali lang Dicarapoyogudogu Jogja Muejen Istimewa Koe Sici Sici Me Aku Dabjagar O Koe Alam Nomba O Kohana Misa Kura Bapalete Koe Ocha Sumelan Mesta Kura Bakalila Dicarapoyogudogu Jogja Muejen Istimewa Dicarapoyogudogu Jogja Muejen Istimewa